Oiê, eu sou a Fia Constantino, eu sou embaixadora da Coloplast. Eu tive meu primeiro tumor em 2015, é um tumor desmolde de parede abdominal. Em 2018 ele voltou, então foi um grande baque pra mim e pra minha família. Então eu tive que fazer quimioterapia e radioterapia. No meio de tudo isso, eu fui informada de que eu teria que fazer uma colostomia pra continuar viva. E isso era o mais importante pra mim. Muitas informações a gente recebe, o que é muito assustador. Você tem muita insegurança, principalmente por causa do barulho, por causa do cheiro. Consegui terminar minha quimioterapia, consegui terminar minha radioterapia. E a vida vai encaixando aos poucos e agora eu vou até na academia. Eu queria mostrar pra vocês como é um banheiro adaptado para pacientes que usam bolsa de colostomia. Quando você entra aqui no banheiro, no AMI Barrados, eles já colocam assim, atenção, é proibida a higienização das bolsas na pia do lavatório. Por quê? Agora eu vou mostrar pra vocês que a gente aqui tem uma pia só pra isso. Tem até um chuveirinho pra ajudar na higienização, tá vendo? É na altura da cintura, tá vendo? Então assim, o paciente não precisa agachar na privada. É só ficar aqui, tranquilo. Colocou e foi. Eu não precisei dessa vez, que a minha bolsa já tava limpinha. Mas, deu pra entender, né? Então tá, volta pro vídeo normal. É indispensável que você faça um tratamento psiquiátrico sempre que possível, porque é uma grande mudança. Mas a gente tá aí pra mostrar pra você que tá tudo bem. E é isso. Eu espero que isso tenha ajudado você a ter um pouquinho mais de esperança. Ter bolsa de colostomia é seguir normalmente com a sua vida. E é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho